Alô, alô galera bonita da internet Você está vendo o transatlântico MSC Esplêndida atracado no porto de Alessand Não sei se você pronuncia essa, mas vou dar um zoom ali pra você naquele prédio É assim que se escreve Esse é o nome da cidade E tem uma montanha E a gente pode subir aquela montanha Pra aquelas escadas ali ó Consegue perceber a escada em zig-zag? São mais de 400 degraus até chegar ao topo da montanha Lá do lado as casinhas típicas da Noruega Este é o país que nós estamos O país da Noruega Vamos lá então subir a montanha Mais de 400 degraus Vamos nessa